Jovem, de novo, por quê? Porque hoje, gente, ao contrário do que falam na televisão, que o jovem é um problema da violência, o jovem, como eu e o Alexandre, que estamos na terceira etária da juventude, né, da atuação em duzentas, né, o jovem, ele é principal vítima da violência.